MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Bombou, molhou. Jornalista Luiz Domingo revela que a Asfa levaram surra no BA. Diz também que não é verdade que Simeone Mokuni foi comandante da Asfa no ataque da base da Unita no Andulo. Burla tailandesa, para além do processo reeditado em Portugal. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maninha. E a família, segundo escreve aqui o site no Pasta News, Bombou e Demolhe de Jornalista Luiz Domingo revela que a Asfa levaram surra no BA e diz também que não é verdade que Simeone Mokuni foi o comandante da Asfa no ataque à base da Unita no Andulo. Tudo isso. Epa, olha, eu acho que chegou a altura, né, desse jornalista Luiz Domingo, mano, se ajoelhar perante o povo angolano, principalmente ao povo do Sul, que ele chamou, né, o povo do Sul. Epa, ele ofendeu propriamente o povo do Sul. Tá a entender? Chegou, agora que tá abandonado, chegou este momento de começar a falar. Fala! Tá a entender? Pelo menos você não morre, não vai ao túmulo com histórias guardadas. Tá a entender? É mais ou menos isso. Temos que falar, temos que aproveitar. Por que esses tios mesmo vão morrer mesmo com a história real do país? Enquanto nós, juventude, crescemos com a opinião Guerra do Quata Quata. Chegou! Que o MPL é que venceu, não é senhoco. O MPL é que venceu, não é senhoco. Agora tá aqui, o próprio jornalista Luiz Domingo revela que Asfa levaram surra no BIE. E diz também que não é verdade que Simeone Mokuni foi o comandante das Fá no ataque na base da Unita do Andulo. Tá a entender? O jornalista Luiz Domingo e ex-deputado pela bancada parlamentar do MPLA e que em tempos de conflito armado em Angola apresentou um programa Nação Coragem concedeu uma entrevista ao jornal de Angola onde cita nomes de alguns generais oficiais das forças armadas angolanas que depois de tanto préstimo à pátria foram esquecidos. Luiz Domingos disse que a primeira tentativa das Fá em 1997 o objetivo era ocupar o Andulo, que é o BIE, onde estava o quartel-general de Jonas Savimbi. Eram os primeiros passos da operação restauro a caminho a perto de 7 quilômetros percebemos que Asfa e sequer os serviços militares do país sabiam da evolução tecnológica militar que Savimbi tinha. Afinal, a Unita tinha saído de forças de guerrilha para as forças convencionais. Só que o erro de Savimbi foi ter investido em equipamentos de ponta e não o primeiro no homem, porque não se sai de forças de guerrilha com os mesmos generais para as forças convencionais. Savimbi já tinha a BMP-1 e 3. URAGÃ Asfa nunca tiveram possibilidade de comprar um URAGÃ que não é vendido a qualquer exército. Não sei como o Savimbi conseguiu. Pronto. Percebemos que Asfa com AKM ou AK-47 não tinham capacidade para enfrentar o inimigo. Ainda assim, percebemos que as forças militares da Unita, mesmo com tanto aparato sofisticado, disparavam à toa. Mas a poucos quilômetros, Asfa levaram surra. Você acabava de falar de um soldado ou comandante e poucos minutos depois ele já estava morto. Por quê? Porque percebeu-se que Jonas Savimbi tinha desafiado os seus soldados. Terá dito que se os soldados quisessem morto, então ele mesmo iria rendido ao encontro das FAA. Abandonamos soldados feridos em caminhões de tanta surra. Escuta bem, vou repetir bem aqui. Está a entender? Savimbi terá dito que se os soldados quisessem morto, então ele mesmo iria rendido ao encontro das FAA. O mesmo ainda acrescentou aqui, abandonamos soldados feridos em caminhões de tanta surra que levamos. Está a entender? O coronel Mundo foi o comandante das FAA nesta frente de combate. Nunca ninguém se lembrou dele. A família deste coronel nunca foi tida nem achada. Foi morto nesta batalha. Não era nada Simeone Mokuni o comandante desta frente. Existem muitos comandantes que foram esquecidos. O coronel Mungoyen, o coronel Mungoyen, hoje eu vou falar desse cota. Existem muitos comandantes que foram esquecidos. Por exemplo, o coronel Mungoyen, ainda vivo e vegetário a passar fome. O brigadeiro Amuti, entre outros, são heróis que ainda estão vivos, mas ninguém os olha. Esse país tem muitos generais de verdade. Porque quem tem um muito respeito, mas também aqueles de gabinetes, estão dos dois lados. Mpela e Unita. Mas sequer costam na lista dos heróis anônimos. Chamamos, olha, choramos alguns, como os generais, João de Matos, que foi determinante para o fim da guerra. Fonte, meu pastor, meu, estás aqui. Mais uma mentira destruída para o Mpela. Está a entender? Mais uma verdade que vai destruir as mentiras que foram contadas que por pouco se tornou verdade. Está a entender? Mais uma. Mano, esse jornalista sabe de muita coisa. Esse jornalista sabe de muita coisa. Tem que pegar ele para reescrever as histórias das guerras. Só que também, epa, ele comeu no Mpela. Sabe que não pode falar demais, porque se falar demais, brrr, cai. Está a entender? É mais ou menos isso. Fonte, meu, o pastor, nisso. Agora, o Clube K, pah, traz aqui uma notícia que burla tailandesa para além do processo reeditado em Portugal. O livro Burla Tailandesa para além do processo do jornalista angolano Paulo Sérgio acaba de ser lançado em Portugal através da NIMBA Edições e já está disponível no Amazon. Fonte RFI Burla tailandesa é o maior caso de tentativa de burla ao Estado angolano de que se tem registro desde a independência. No caso, estiveram envolvidos cidadãos de Angola, Tailândia, Canadá e Eritreia. De acordo com o Tribunal Supremo de Angola, houve uma tentativa de burlar o Estado angolano em mais de 50 bilhões de dólares. Os tailandeses orquestraram o golpe no exterior e apresentaram-se com um cheque de 50 bilhões de dólares, supostamente certificado pela JP Morgan para reinvestir em Angola, tendo envolvido alguns generais próximo do presidente João Lourenço. Mas, posteriormente, as autoridades angolanas descreveram que o cheque era falso, revelando-se que as promessas de investimento eram um golpe. A RFI aproveitou o momento de reedição do livro para falar com o autor nesta entrevista. O jornalista Paulo Sérgio revela-nos um pouco do que está além do processo do julgamento que ficou concluído em 2019. fonte clubicapa.net Olha, família, se eu achar o link desse livro, eu vou deixar aqui na descrição, para todos nós precisamos ter contato com informações, é importante. Se eu achar o livro no Amazon, eu vou deixar aqui o link para vocês também poderem comprar. É importante nós compramos esse livro, está a entender? É muito importante. Eu vou deixar aqui o link na descrição, ok? Vou pesquisar no Amazon e vou deixar aqui o link, ok? Então é mais ou menos isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você é escritura, sabe o que fazer? Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para prender a família de Santos, para prender a família dentro da família de Helio, continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria a sua própria opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar.